Olá pessoal, quero mostrar pra vocês hoje que eu não mostrei fazendo o meu almoço de domingo não, tá? Eu já fui fazendo porque é uma comidinha praticamente repetida, né? Então é uma comidinha simples de domingo, mas aqui uma costelinha que eu fiz, tá aqui na panela de pressão, olha, tá? Tá uma delícia, olha isso, uma costela bem moreninha, eu não coloco, essa aqui eu não coloco desmanchando antes, maravilhosa, né? Pessoal, ela tá aqui em cima, daqui ela reduziu pra esse pouquinho aqui, aqui meu almoço tá pronto, né? Aqui também tem uma com outro macarrãozinho aqui, deixa eu pegar a colher pra tá, a concha que a Bebella esqueceu da concha. Aqui o macarrãozinho, o feijãozinhozinho, tá? Porque aqueles que vão comer feijão, come feijão, aqueles que não quiser só come somente esse macarrão aqui também. Eu fiz na manteiga com um pouquinho de azeite, pessoal, assim que eu faço esse macarrão aqui, tá? Não me atrevo falar esse macarrão. E com um pouco de manjericão. Olha, tem manjericão aqui no meio. E só na manteiga com um pouco de alho, alho e um pouquinho de azeite e manteiga. E a farofa, pessoal, muito simples, meu almoço de hoje. E agora eu vou botar aqui pra arrumar. Pessoal, agora eu vou arrumar aqui, mostrando pra vocês como que vai ficar essa maravilha aqui. Primeiro eu vou colocar esse macarrão aqui. Vou pegar a outra coisa menor, maior um pouquinho. Ó, esse macarrão fica muito gostoso, tá? Muito bom mesmo. Desse jeito aqui, botei manjericão, rapaz, e assim, o manjericão, botei um pouquinho de orégano também. Um pouquinho de orégano, mas eu não vou colocar feijão. Aí pode colocar aqui, ó. Olha isso. Fica muito gostoso, né? E um pouquinho de farofa. Farofa com cebolinha. Fica muito bom. E aqui essa carne que eu falei pra vocês, ó. Que carne muito bonita. Ó. Esse macarrão aqui fica muito bom, tá? Essa farofa. Vou ter que tirar porque tem muita gordura, né, Thaís? Esse aqui aqui. Olha isso. Mostrando pra vocês o meu dia a dia de roça. Logicamente fica muito bonito, olha aí. O macarrão com esse macarrão na manteiga. E também o arroz, o feijão. Meus filhos, aquele que preferir comer feijão, vai comer feijão, né? E aquele que não preferir, lógico que nem precisa comer. E aí, pessoal, esse aqui é o meu almoço de hoje. Mostrando pra vocês meu dia a dia, simples, na roça. Mostrando essa delícia, tá? E quero agradecer a todos lá, que têm me seguido lá no TikTok, Instagram, no YouTube, tá? Muito obrigada a todos. E mostrando pra vocês meu simples do almoço do dia a dia. Não tem muita coisa assim de coisa, tudo natural, tá? Simples, mas eu dedico a todos vocês. Pena que vocês não podem vir almoçar aqui comigo, né? Mas se vocês pudessem, seria um prazer receber vocês aqui. Então, eu quero desejar um ótimo domingo a todos. Abençoado de Deus pra vocês. E que vocês sejam muito felizes nesse lindo dia de hoje. Um beijo pra todos. Um beijo pra todos.